Transmitida em 13 de maio de 92, a performance do Peer Jan, do seu Unplugged MTV, foi um sucesso instantâneo, traduzindo com sucesso todo o poder do seu primeiro álbum, com performances acústicas e emocionais. A gente já viu aqui no canal sobre o acústico do Nirvana e do Elsin Chen, se tu não viu, tem que ver, que eles têm várias semelhanças entre si, mas o do Peer Jan é totalmente diferente disso, e eu vou explicar o porquê. Eu vou falar também o porquê de muitos fãs terem se sentido enganados com o MTV Unplugged do Peer Jan. Olá, meu nome é Yara, seja bem-vinda, bem-vinda ao canal. Eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, para que juntos a gente possa manter essas memórias acesas. Já aproveita também para curtir e deixar teu comentário. Esse vídeo foi um pedido de inscritos muito especiais aqui do canal, e como eu já tinha feito sobre o acústico do Elsin Chen e do Nirvana, nada mais justo do que fazer o do Peer Jan também. Em primeiro lugar, a gente precisa contextualizar a época que o acústico do Peer Jan foi feito. Então, em agosto de 91, o Ten foi lançado, e no mês seguinte, setembro de 91, o Nevermind do Nirvana foi lançado. O Nevermind foi o que impulsionou várias bandas alternativas no começo dos anos 90. Então, 92 foi o ano que essas bandas foram lançadas para o espaço. Até a revista Spin falou que 92 tinha sido o ano do grunge, e muito provavelmente por conta de todo esse burburinho que o Peer Jan foi convidado pela MTV para fazer um plug-in deles. Em fevereiro de 92, o Peer Jan fez sua primeira turnê na Europa. Isso em lugares ainda muito pequenos. E um deles, em especial, tinha sido numa cidade ali aos alrededores de Zurique, na Suíça, e que era um lugar muito, muito pequeno. Então, os caras chegaram lá, olharam o palco e ficaram se olhando e pensando, como que a gente vai colocar todos os nossos equipamentos nesse palco? Porque eles não viam forma de isso acontecer. Aí então, alguém chegou e falou, ai, por que a gente não faz um show acústico? E foi aí que eles fizeram, e no fim, esse show funcionou como o primeiro ensaio para um plug-in deles. Isso rolou no dia 19 de fevereiro, e o plug-in foi gravado no dia 16 de março. O baixista Jeff Amant, ele disse, nós falamos, acabamos de fazer isso. Se tivessem nos ligado uma semana antes, não saberíamos se seríamos capazes de dar conta do recado. Mas em Zurique, parecia o dar tudo certo musicalmente. Tanto Nirvana, quanto Alice in Chains, eles passaram um tempo ensaiando e se organizando por um plug-in. Mas o Peer Jan, não. O Peer Jan, eles chegaram de avião, vindo da Europa, aí eles foram direto para o estúdio, passaram o dia lá e gravaram o um plug-in à noite. Na época, eles tinham lançado só um single, que foi o Alive, e o Alive já estava se tornando bem conhecido entre os ouvintes de Rádio Alternativa e também espectadores da MTV. Aí a MTV, vendo a ascensão da cena grunge e da banda do Peer Jan, decidiu convidar eles para fazer um plug-in. Aí, para economizar custos de produção, a MTV colocou o Peer Jan para gravar o um plug-in deles, no mesmo dia que a Mariah Carey e o Boyz II Men iam gravar o deles também. Então, o Peer Jan acabou gravando o deles só depois dessas duas apresentações, no fim do dia, e por isso que eles foram gravar só à meia-noite. Nos vídeos do Unplugged, do Nirvana e do Alice in Chains, a gente viu que teve toda uma produção de cenário, e no do Peer Jan não teve nada disso. Só para a gente situar, o acústico do Nirvana foi feito quase dois anos depois, do do Peer Jan, e a do Alice in Chains, quatro anos depois. E tanto do Nirvana quanto do Alice in Chains, o seu vocalista, o Lane e o Kurt, eles tinham seus problemas relacionados à dependência química, e as apresentações também tiveram esse ar de despedida, já que era uma das últimas apresentações das bandas. O Unplugged do Peer Jan foi totalmente diferente disso, foi no começo da carreira deles, com o álbum de estreia, tem ali fresquinho ainda, antes deles se tornarem uma banda gigante. Os integrantes do Peer Jan também eram mais saudáveis, digamos assim, então não tinha tantos problemas acontecendo nos bastidores. E isso dá uma energia totalmente diferente na apresentação. Eles não tocam o som mais na manha, mais tranquilo. Em Alive mesmo, o David Abruzizzi, o baterista, ele esquece completamente que está no acústico e desce o braço mesmo, na verdade todos eles. O Ed Vedder, que ficou a apresentação inteira lá no banquinho, se segurando, na hora de porte, ele cai do banco, ele usa o banquinho de prancha, de bodyboard, se levanta, aí o Jeffy Amand também se levanta. Eles não aguentam ficar ali parados. Cara, os jovens numa banda de rock em ascensão, eles não conseguem ficar ali paradinhos. E tudo que o Peer Jan fazia na época do Ten era tudo muito intenso, enérgico, nos próprios shows com o Ed Vedder escalando as vigas e tal. Em Port, o Ed Vedder pega uma canetinha e escreve pro-choice, pro-escolha, no braço. O Ed, ele sempre esteve envolvido nessas questões de liberdade de escolha e direito das mulheres. O Unplugged do Peer Jan, ele era exibido na MTV, mas ele não tinha sido lançado em VHS ou CD. Então os fãs gravavam a fita VHS, a fita cassete das performances e também compravam as copies piratas. O Unplugged do Peer Jan só foi sair oficialmente, primeiro em vinil, em 2019, e depois em CD em 2020. Mas olha só o que aconteceu, o que fez algumas pessoas se sentirem enganadas. Ao contrário do que foi transmitido e retransmitido pela MTV ao longo dos anos, a apresentação não começou com o Even Flow, seguida de Jeremy, Alive e Black. Na verdade, o Peer Jan começou a apresentação com Oceans, que foi tirada dessa versão que aparecia na TV. E o Even Flow, na verdade, foi um bis. Parece que até aqui no Brasil, por causa de um acordo entre as redes, não aparecia o Even Flow também. Outra música que também foi tocada como bis foi o cover do Rocking in the Free World, do Neil Young, que também foi excluída da versão que era transmitida pela MTV. Aqui no YouTube tem uma versão inteira do acústico que aparece essa versão, até um pouquinho antes deles começarem, tem um dedilhado ali de Smoke on the Water, do Woody Burble. Esse cover do Neil Young, ele não tem nem na versão que era transmitido pela MTV, nem nos álbuns que foram lançados em 2019, 2020, e também nem no que foi disponibilizado pela banda, nas plataformas, Spotify ou aqui no YouTube. A ordem das músicas que estavam trocadas ali na transmissão da MTV, elas foram reorganizadas nesses álbuns, com o Oceans começando ali o álbum. Só que isso deixou muita gente que estava acostumada com a versão que aparecia na TV, sentindo enganada, porque por muitos anos se acreditou que a apresentação tinha sido de um jeito e que na verdade foi de outro. De qualquer forma, foi uma apresentação memorável, talvez um pouco ingênua, como disse o próprio Jeff Amant, mas que ajudou a catapultar a banda ali por uma ordem de exposição maior. Além de músicas do Ten e do cover do Neil Young, eles também tocaram a música State of Love and Trust, que é uma música que foi feita para o Singles, o filme Despedida de Solteiro, que eu já citei inúmeras vezes aqui no canal, e essa trilha sonora só ia sair daqui a três meses. E me conta aí o que tu acha do Unplugged, do P.J.M., se tu já sabia dessas informações que eu falei, ou se tu tem mais alguma para acrescentar, deixa aí nos comentários. E já aproveita também para assistir os vídeos do acústico do Nirvana e do L.C.M. Chains, e também o vídeo do Ten e o começo do P.J.M., que tem tudo a ver com isso daqui. E eu te agradeço muito por ter assistido até aqui, obrigada e até a próxima. E aí Abertura